Nada mais quero de ti Já cansei de chorar, já cansei de sofrer O que fizestes a mim serviu de exemplo para não mais te querer Tanto amor eu te dei, mas tu me pagastes com a traição E agora tu sombras de mim com outro amor em teu coração Pode sorrir à vontade e vir assim quanto puder Procure saciar teus desejos e os teus loucos caprichos de mulher Machuque o meu coração, procure me destruir Pois quando o fracasso chegar Verás que eu também sei magoar, sei ferir Música Procure saciar teus desejos e os teus loucos caprichos de mulher Machuque o meu coração, procure me destruir Pois quando o fracasso chegar Verás que eu também sei magoar, sei ferir Música 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 Música